E aí, pessoal? Agora nós vamos para a nossa última aula do Modernismo, certo? Vamos agora passar para a terceira geração, a geração de 45, certo? A terceira geração do Modernismo. Vocês vão encontrar das duas formas, ok? E nessa aula a gente vai ver o contexto histórico, certo? O projeto literário, o projeto literário da poesia. Depois a gente vai ver o projeto literário da prosa, que a gente vai ver o grande Guimarães Rosa. Depois uma das outras damas que a gente tem na literatura brasileira, que é a Clarice Lispector, certo? Então a gente vai ver bastante coisa nessa aula. E aí, terminando essa aula, a gente consegue fechar o movimento modernista na literatura aqui no Brasil, ok? A gente viu muita coisa. A gente viu a Semana da Arte Moderna. Vimos o contexto histórico, os principais autores, principais obras e características da primeira geração. Depois nós vimos os principais autores, principais obras da segunda geração na poesia, certo? Ali com Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Depois a gente viu Romance de 30, certo? Considerada a fase de ouro do romance brasileiro. A gente viu aquela crítica ao subdesenvolvimento na região nordeste do Brasil. Crítica ao corolelismo também, certo? Então a gente viu Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, indo um pouco mais para o sul do Brasil, fazendo toda a recriação histórica e social da formação do Estado, certo? Então a gente já viu bastante coisa, ok? Lembrando pra vocês, tudo que eu falo, essas obras, sempre eu deixo lá no Mudo pra vocês darem uma olhadinha. Às vezes eu coloco o link também de filmes ou animações, certo? E é isso. Hoje a gente encerra o nosso curso de literatura. Eu queria colocar um pouquinho de literatura contemporânea, mas infelizmente acho que não vai dar, certo? Mesmo que eu não grave uma videoaula pra vocês, eu vou colocar algum conteúdo sobre literatura contemporânea, certo? Mas vamos lá. Então vamos começar aqui com geração de 1945, certo? Bom, primeira coisa, como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que sempre se ater ao contexto histórico da época. Isso é muito importante, porque, como eu sempre falo, a história caminha junto com a literatura. A gente precisa entender o pensamento da época, pelo qual momento histórico a sociedade estava passando e de que maneira esse contexto histórico influenciou na formação literária daquele momento, certo? Então vamos lá. A gente viu ali na segunda geração que a Segunda Guerra Mundial deu estopinha. A gente teve a queda da Bolsa de Valores, certo? De Nova York. Depois a gente teve o início da Grande Depressão. Então por isso que os poetas da segunda geração, eles vão se ater muito às questões da angústia humana e de tratar realmente o humano como ser humano. Esse ser humano que ainda a gente pode resgatar coisas boas dele. Na terceira geração, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Então a gente tem ali a Europa começando um lento processo de reconstrução em meio aos destroços, certo? Grande parte da Europa ficou destruída com a Segunda Guerra Mundial, ok? Então depois da Segunda Guerra eles começaram ali um processo de reconstrução do continente, ok? Mas depois de passar pela Segunda Guerra Mundial, a gente tem os primeiros passos do início da Guerra Fria, certo? Essa Guerra Fria teve ali o seu início com a ameaça de uma hectobombe nuclear, certo? E aí dividiu o mundo em dois polos distintos, certo? Um mundo que era capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro lado que era comunista, liderado pela União Soviética, certo? A União Soviética não existe mais, ela foi dissolvida, certo? Mas durante muito tempo, se não me engano até a década de 80, o mundo ficou polarizado dessa forma, entre capitalistas e comunistas, certo? Bom, e o Brasil aliou-se aos norte-americanos, certo? Nós nos aliamos ao bloco capitalista, né? Getúlio Vargas preferiu se aliar ao bloco capitalista, querendo evitar o quê? Expansão do comunismo aqui no Brasil, certo? Então quando ele se alia aos Estados Unidos, ele tem que fazer alguma coisa para não permitir a expansão das ideias revolucionárias comunistas aqui dentro do país, certo? Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é tornar o Partido Comunista ilegal aqui no país, certo? Então, o que acontece? O Partido Comunista, querendo ou não, ele era abrigo de muitos intelectuais do romance de 30, certo? Então a gente tem o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz e o Jorge Amado, entre diversos outros autores que tiveram suas obras queimadas em praças públicas, né? Alguns foram presos, inclusive o Graciliano Ramos ficou muito tempo preso e aí é lá que ele escreve nos seus romances mais famosos, né? Memórias do Cárcere, são mais de 700 páginas dele contando essa experiência de ficar preso e outros se exilaram, como o Jorge Amado, que se exilou na Tchecoslováquia durante muito tempo, certo? Um cara, pessoas que amavam o Brasil, que foram presos ou então exiladas, certo? Outra questão que a gente tem aqui dentro do Brasil são as crises internas, certo? Crises internas sociais e políticas que eram muito grandes. Nessa época a gente estava na ditadura do Getúlio Vargas, certo? E essas crises começaram a enfraquecer um pouco o governo dele, ok? Então, o que aconteceu? Aconteceu, ele foi destituído por aquelas pessoas que ajudaram a chegar no poder e em 1946 o Gaspar Dutra assume, certo? O Eurico Gaspar Dutra. Foi um bom presidente, foi ele que fundou o Sistema S, certo? O SESI, o Sistema Fibra, toda essa questão do Sistema S, da indústria, né? Ele que fomentou muito a indústria do Brasil. O Gaspar Dutra foi bem importante para a época, certo? Então, o Eurico Gaspar Dutra assume, ele fica bastante tempo no poder, só que depois, em 1951, o povo pede a volta do Getúlio, né? Ele era visto como o pai dos pobres, então em 1951 ele volta ao poder nas eleições, certo? Eu adiantei o próximo slide, certo? Mas como eu disse para vocês, em 1946 ele foi destituído, o Gaspar Dutra assume o comando, mas ele ganha as eleições de 1951 com apoio popular imenso, certo? E aí ele volta a ser presidente. Só que o Getúlio percebe que o cenário político tinha mudado bastante, certo? Não era mais do jeito que ele estava acostumado, certo? Então, a elite tinha uma grande resistência ao jeito que Getúlio Vargas administrava, certo? As coisas. E depois ele foi envolvido em vários escândalos, certo? Ele foi acusado de mandar matar um jornalista também. Então, os militares querem voltar, eles voltam a pressionar o Getúlio para deixar o governo sair, né? Melhor você não ficar por aqui. Os militares já tinham uma grande influência dentro do poder, certo? Dentro do poder executivo. E aí, por todas essas questões, em agosto de 1954, o Getúlio Vargas comete suicídio, né? Que é uma grande tristeza para muitas pessoas. O Brasil realmente fica em luto, ok? Bom, e aí os militares perceberam que foi uma grande comoção popular. E aí eles se viram obrigados a recuar um pouco, certo? Então, eles convocaram eleições diretas. O povo vai escolher o novo presidente, certo? E aí o povo escolhe quem? Juscelino Kubitschek, né? O nosso JK. O JK, ele foi eleito com a promessa de fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Lembrando que o mandato presidencial nessa época durava 5 anos, e não 4, como a gente tem atualmente, certo? Então, ele foi eleito com essa promessa. Vou avançar o Brasil 50 anos em 5. Querendo ou não, o Brasil era um pouco atrasado nessa questão de industrialização, de geração de empregos. Então, o JK foi uma grande esperança para a época, certo? E aí, ele queria um Brasil grande, certo? Então, ele muda a capital do país, né? Que antes era o Rio. Agora, ele constrói uma capital do zero, que é Brasília, certo? E constrói no Planalto Central, mais para o interior do país, certo? Eu acho isso genial, porque você coloca a sua capital num local muito difícil de acesso quando há guerras, né? Naquela época, era mais difícil. Nessa época, é um pouco mais fácil, né? Com aqueles mísseis teleguiados. Mas, naquela época, eles realmente se preocupavam muito com essa questão, principalmente o JK. Essa questão da capital não ser tão exposta, muito perto do mar, ok? Que é muito fácil de atacar, como era o Rio de Janeiro. Então, você muda a capital para o interior do país. Então, você tem ali um pouco mais de segurança, ok? Então, durante o governo do JK, a gente tem um outro Brasil. A gente tem um Brasil florescendo, sabe? Indústrias foram estimuladas a vir para o país, como a Volkswagen, certo? A Volkswagen veio no governo do JK. Ele fez grandes promessas de insensão fiscal. Então, tipo, elas vinham e não precisavam pagar tanto imposto, ok? A gente também tem um crescimento urbano muito grande, certo? Isso, às vezes, comprometeu grandes centros. Tendo pessoas vindo de outros estados para um centro ali que não comportava tanta gente, né? Então, a gente tem ali a explosão, o boom dos centros urbanos também. A gente tem grandes pessoas saindo do campo, indo para as cidades, aquele êxodo rural, né? Saindo do rural e indo para o urbano também. Principalmente para a construção de Brasília, certo? Migração muito grande no Nordeste para a construção de Brasília. Os candangos, né? Os candangos que ajudaram a construir aqui o nosso quadradinho. Então, a gente percebe no Brasil até hoje algumas consequências sociais e econômicas desse governo que foi o do JK, que ele acelerou muito, certo? Mas ele deixou uma grande dívida também, certo? Onde que os candangos iriam morar? Construíram Brasília, mas Brasília não ia ser colonizada pelas pessoas que ajudaram a construir. Ela ia ser colonizada pelas pessoas ricas, certo? Então, depois a gente tem toda a criação aqui das regiões da cidade satélite, certo? Nas outras regiões, a gente tem ali a criação da Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, né? Candangolândia é a cidade dos candangos, ok? Então, o JK foi muito importante por esse processo de aceleração social, de pensamento histórico do Brasil também. E aqui é uma fotinha dele em frente ao Palácio da Alvorada. Ele morreu um pouquinho depois, certo? Ele morreu em Minas Gerais no acidente de carro e também teve uma comoção popular muito grande. Outra coisa muito importante para o contexto histórico da época é a criação do TBC, chamado Teatro Brasileiro de Comédia da Época, certo? Esse teatro tornou conhecido pessoas como Adessi Gonçalves, certo? Personagem muito popular da cultura brasileira. A gente tem a Fernanda Montenegro também, certo? A Fernanda Montenegro que concorreu ao Emmy por aquele filme Amor Doce de Mãe, certo? A gente tem também Oscarito, Grande Atela. Então, tiveram vários atores que ascenderam com essa criação do teatro brasileiro de comédia. A gente também teve o período de ouro do rádio, certo? A ascensão do rádio. Pena que durou muito pouco tempo porque em 1950 o jornalista CIS, Chute Branche, trouxe para o Brasil a primeira televisão. Então, o rádio ali fica um pouquinho de lado. E com a primeira televisão da época, a gente tem uma grande modificação do perfil da cultura brasileira, certo? A gente vai ter uma mudança muito grande. Bom, e aí a gente vai entender algumas questões agora, que são as questões do pós-modernismo, ok? Que esses pós-modernismos vêm com novos rumos, certo? Primeiro, essa questão do conceito de pós-modernismo, ela vem sendo discutida por vários historiadores, sociólogos e críticos de arte, ok? E, de modo geral, embora eles falam que as definições específicas possam variar, a gente tem um consenso de que, em relação, tem linhas fundamentais que separam o modernismo do pós-modernismo, certo? Como eu disse para vocês, o pós-modernismo, essa geração de 45, surge após o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, esse pós-modernismo parece ter sido criado a partir de uma crise de valores do ser humano, certo? Os conceitos de classe social, de ideologia de direita e esquerda, de arte, do estado de bem-estar social, começam a ruir um pouco, certo? Os pós-modernistas, eles questionam muito essas polarizações, essas polarizações, essa questão de A ou B, certo ou errado, ok? Então, tem essa crise de valores. E, quando você começa a questionar esses valores, você começa a romper com alguma certeza, certo? Então, eles vão romper, por exemplo, com o social, com o político e com o econômico e também com o estético, certo? Então, a gente tem muito a questão da razão, um pouco da verdade e a questão de que o progresso social e o avanço da história não são mais fontes do consolo humano. Você agora não pode mais se consolar apenas baseando na história ou no social, beleza? Então, para o mundo pós-modernista, esse mundo contemporâneo, o que realmente importa é essa questão da realização pessoal, ok? Essa realização pessoal é o desejo de você alcançar o seu sucesso. Por isso que os pós-modernistas têm uma tendência muito grande à individualidade, certo? Eles são muito individualistas, voltam muito para o eu, certo? Como eu coloquei ali, individualidade extrema. E eles vão fazer uma coisa muito interessante, que é questionar os modelos modernos. Se os modernistas questionavam os modelos conservadores, os pós-modernistas vão questionar os próprios modelos modernos, certo? Por que é dessa forma, certo? Eles vão questionar aqueles assuntos. Poxa, só pode ser direita e esquerda? Só pode ser bem ou mal, certo e errado, beleza e feiura, ok? Então, a gente vai ser muito mais sensível e vai questionar os próprios modelos dos modernistas, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês realmente essa representação. Eles questionam, depois o questionamento começa a tomar outra forma, outra forma, até que se torna uma ideia. E realmente foi isso que aconteceu com os pós-modernistas, ok? A gente tem dentro do pós-modernista uma impossibilidade de definir o movimento de uma maneira certeira, certo? É muito difícil de falar, essas são as principais características e todos compartilham das mesmas características e das mesmas ideias. Não. Por quê? Porque são vários caminhos que o pós-modernismo trilhou, certo? Diferentes caminhos. Mas uma das coisas mais interessantes é a questão da matéria ganhando destaque, certo? Quando eu falo dessa questão da matéria ganhando destaque, é realmente aquela questão da poesia tornar-se tangível, né? De eu conseguir alcançar a poesia ali de uma forma um pouco mais física. Os pós-modernistas também trabalham muito com a experimentação, certo? Eles vão explorar a associação sobre a posição de imagens dentro dos seus poemas. Então, a gente tem a questão muito da experimentação e também a gente tem muita questão da literatura ligada também a artes plásticas e a mídia, como a televisão e o cinema, certo? O mundo está mudando muito e isso é refletido também na questão das características do pós-modernismo. Bom, a gente tem que ver também aqui a questão da poesia. A poesia está em busca de um novo caminho. Aqui o carrinho indo num novo caminho, certo? A gente tem uma grande mudança do eixo de interesse da poesia, certo? Ali, diferente dos outros poemas, das outras gerações, agora a gente vai tentar devolver para a poesia aquele rigor formal que foi abandonado pelos primeiros modernistas, certo? Que a gente viu aquela questão vamos quebrar com os valores do passado, então, consequentemente, você quebra com uma formalidade dentro da poesia, certo? Então, os poetas da terceira geração eles vão fazer uma grande retomada de formas e modelos clássicos que a gente viu na poesia, certo? Então, eles voltam com aquelas questões de sons, de ritmos, rimas disposição dos versos na página, ok? Porque a gente viu muito na segunda geração que às vezes aconteciam versos brancos, certo? Rimas, às vezes os versos não rimavam entre si, mas as poetas da terceira geração falam não, nós temos que retomar a essas questões, certo? Ok. E também a gente tem uma grande crise de valores do próprio ser humano, né? O ser humano se envolvido em uma grande crise de valores, ok? Com o fim da segunda guerra e ali começando a Guerra Fria na década de 1950 Então, a gente tem um processo de desagregação social muito grande, sabe? As pessoas agora não estão mais ligadas socialmente E com isso, né? O poeta que tem o seu fazer social dentro da sociedade ele começa a procurar caminhos poéticos alternativos para aquilo aquela angústia, né? Por essa crise de valores que o ser humano está passando E agora, a gente vai entender um pouquinho depois de ter visto um pouco de contexto histórico, né? Essa poesia em busca de um novo caminho A gente vai entender um pouco a questão do projeto literário da terceira geração, certo? Como eu disse para vocês esses poetas vão ter uma preocupação muito grande com o resgate da forma poética, né? Então, eles vão tentar objetivar o movimento com uma nova objetividade, certo? Eles falam que eles falam que não há obra de arte sem forma e a beleza é um problema de técnica e de forma, certo? Então, eles falam que realmente a gente precisa trazer a forma e a beleza de volta para os poemas e para as poesias, certo? Então, a gente tem uma grande transformação do fazer poético dentro dessa questão da terceira geração, ok? E os poetas da terceira geração querendo ou não eles fizeram uma grande busca de mensagens, certo? Eles queriam o quê? Essa busca de mensagens que dessem ao texto a dimensão de um testemunho, certo? Um testemunho crítico da realidade pelo qual o ser humano está passando. Então, a mensagem que eu vou tentar passar para você você que está lendo o meu poema da terceira geração é você entender o testemunho, certo? O testemunho crítico que eu estou dando pelo qual a sociedade está passando esse momento tão esquisito, certo? Eles vão tentar sempre encontrar códigos formais, ok? que vão trazer para o verso estruturas semelhanças estruturas semelhantes para a comunicação de massas. Então, eles vão trazer muitas cores muitos símbolos vão explorar formato de letras, certo? Organização gráfica também tudo para poder fazer as pessoas lerem o poema e realmente compreenderem esse momento tão complicado, ok? Então, a gente precisa entender também a questão dos agentes do discurso, né? Como que esse material esse material literário da terceira geração era levado para os leitores, certo? Bom, a gente viu que o eixo cultural durante a maior parte do século XX ainda estava no Rio e em São Paulo, certo? Mudou um pouco de eixo ali no romance de 30 na segunda geração que foi um pouco ali para a Lagoa, certo? Maceió mais especificamente mas o que acontecia era que Rio e São Paulo nunca deixaram de ser o eixo cultural do Brasil, ok? Lá que se encontravam as maiores editoras os escritores viajavam para publicarem os seus livros, certo? Mas, depois disso a gente começa a ter um pouco de poesia em Fortaleza no Ceará, certo? Então, em 1942 Fortaleza acolhe o primeiro congresso de poesia do Ceará, certo? E aí no ano seguinte em 1943 é a fundada Associação Brasileira de Escritores, ok? Lá no Ceará Então a gente percebe que essa questão da leitura, certo? Da literatura está abrangindo um pouco mais está saindo um pouco mais desse eixo Rio-São Paulo E principalmente esses poemas dos poetas da segunda geração eles eram publicados em revistas literárias, certo? Essa daqui que eu coloquei para vocês é a Clã e também tinha revista brasileira de poesia, certo? Mas, muitas das vezes esses escritores também da terceira geração eles trabalhavam muito com edições particulares, ok? Que muitas vezes o autor financiava ou então a família do autor Por exemplo o primeiro livro do João Cabral foi publicado pelo seu pai o pai dele que publicou Então a gente ainda vê muito a questão de como que isso pode influenciar também entre os escritores e o público certo? Como que era a relação? A primeira coisa que a gente entende é que a poesia de 1945 a gente não tem muita informação de como que foi essa questão do público lendo os escritores de 1945 certo? Por quê? Porque querendo ou não a maioria dos escritores da geração de 45 somente os poetas eles ainda permanecem em poucos livros e muitos ainda são desconhecidos pela sociedade brasileira certo? Mas o maior nome que a gente tem de poeta da geração de 45 é o João Cabral de Melo Neto certo? Ele ganhou grande destaque e aí é possível às vezes encontrar alguns comentários certo? De como que ele causou impacto quando ele publicava ali as suas poesias certo? Mas a gente a gente percebe que de primeiro os leitores tiveram um estranhamento certo? É típico do modernismo esse estranhamento dos leitores certo? Principalmente com o João Cabral eles ficaram muito pressionados com a secura da linguagem do João Cabral certo? O tanto que ele era rigoroso dentro da composição dentro da composição das suas poesias ok? E aí isso provocou o estranhamento dos leitores mas logo depois esses poetas tiveram um grande reconhecimento certo? Depois do reconhecimento da crítica chegou a admiração do público também certo? E depois soltaram matérias jornais e revistas e aí celebrando mesmo esses novos poetas da geração de 45 então primeiro a gente tem um estranhamento depois a gente tem um reconhecimento do público beleza? Bom agora a gente precisa entender também a questão da linguagem certo? Dentro do dentro da poesia de 45 por enquanto estamos falando da poesia certo? Logo após falaremos da prosa Bom primeira coisa que a gente tem que entender é que a principal característica da linguagem é esse cuidado formal que os poetas vão ter com a palavra certo? Eles são muito formais certo? Eles querem muito escolher a palavra exata a palavra que realmente descreva aquilo que eu estou querendo passar para o leitor naquele momento certo? Então eles às vezes vão procurar muitas metáforas ok? para ampliar o sentido do poema certo? Essa palavra exata essa palavra metafórica que vai dar um outro sentido ao meu poema ok? Dentro a gente também tem associação de várias características ok? Associação de características entre si realmente para enriquecer ainda mais essa questão ok? Essa questão do cuidado da metáfora da palavra exata dessa questão do sentido do poema ser mais amplo bom e agora a gente vai para o maior poeta da geração de 45 né? O principal que é o João Cabral João Cabral de Melo Neto ok? Conhecido como a máquina do poema e aqui eu trouxe para vocês uma frase dele que eu acho muito legal ele falando sou um poeta intelectual não sou lírico sou um poeta construtor construtivista e não um poeta espontâneo então aqui nessa própria autodescrição do João Cabral a gente percebe que ele é um poeta construtor ou seja ele escolhe muito bem as palavras que ele vai usar certo? para que o seu poema tenha ali o maior ampliamento de conteúdo possível ele é muito metafórico certo? mas ao mesmo passo que ele é muito metafórico ele é muito seco na sua linguagem certo? ele economiza muito eu considero uma característica que ele herdou muito dos românticos dos regionalistas de 1930 certo? e aí como eu disse para vocês o João ele investe muito na forma do seu poema certo? ele vai construir seus poemas palavra por palavra como se fossem construindo ali uma parede de tijolo certo? e quando você faz essa construção realmente se compara a um poeta construtivista mesmo aquele que realmente escolhe palavra por palavrinha para poder fazer o seu poema certo? o João Cabral também é muito conhecido por ser um poeta cerebral justamente por pensar tanto antes de escrever certo? por pensar tanto na escolha das palavras enquanto está escrevendo também ok? ele é um grande poeta realmente gente o João Cabral de Melo Neto é um dos maiores poetas que a gente tem na literatura brasileira ok? e aqui eu trouxe para vocês a obra mais conhecida dele ok? que é Morte e Vida Severina que é uma recriação do nascimento de Cristo primeira coisa que é super interessante é que a obra mais conhecida dele é a obra que ele menos gostava ele não gostava muito da Morte e Vida Severina ok? e essa obra ela vai se passar em um manguezal certo? de Recife o manguezal para quem não sabe é é um eu acho que é um um bioma acho que é que é tipo tem uma lama aí as pessoas pegam caranguejo lá não sei se vocês já viram o vídeo eu já fui em um manguezal lá no Piauí é bem interessante certo? e aí vai se passar nesse manguezal em Recife ok? e ele escreveu esse conjunto de poemas Morte e Vida Severina porque ele foi uma encomenda de uma mulher chamada Maria Clara que ela estava querendo muito um alto de Natal certo? é para quem não sabe o alto é uma peça curta né? que em geral tem um cunho religioso e aí dentro desse ato é ele vai fazer a recriação da cena bíblica do nascimento de Cristo né? de Jesus Cristo mas é Cristo é representado como se fosse o filho de um carpinteiro pernambucano ok? e aí dentro desse poema nós somos acompanhados a acompanhar o Severino certo? que é o nome do personagem e aí a gente vai testemunhar dentro desse poema a miséria e a morte presentes ok? a cada parada certo? que o Severino faz a gente vai testemunhar a miséria e a morte ok? e aí o Severino ele chega a Pernambuco a Recife né? a capital com uma dúvida será que vale a pena uma pessoa como ele né? permanecer viva tendo que enfrentar tanta dificuldade o o João Cabral de Melo Neto faz essa pergunta retoricamente né? pra nós mesmos também será que nós merecemos continuar vivendo uma vida com tantas dificuldades só que aí é o momento que o Severino faz essa pergunta pra si mesmo ele tem a resposta certo? é porque ele estava conversando com um outro carpinteiro e aí é uma mulher vem avisar ao Severino que o filho dele tinha nascido certo? é e aí ele percebe que os outros habitantes dali são super solidários com ele ele percebe a solidariedade das pessoas ok? e aí ele percebe que ele compreende e eu acho isso muito interessante como que mesmo sofrida ou então difícil a vida merece ser vivida eu percebo muito no João Cabral de Melo Neto um pouco do Carlos Drummond certo? é um pouco do Manuel Bandeira também a gente tem que valorizar os momentos ruins da vida pra gente poder valorizar ainda mais os momentos bons que a gente tem sabe? eu acho isso incrível ok? então mesmo sofrida mesmo difícil a vida merece ser vivida ok? dentro do poema do dentro dos poemas do João Cabral de Melo Neto a gente sempre vai encontrar o universo essencialmente nordestino certo? é ele sempre vai fazer referências à zona da mata ao sertão ele era pernambucano então ele é muito fiel às suas origens certo? ele sempre vai trazer para os seus poemas a aridez dos espaços certo? então por isso que algumas pessoas falam que ele é muito seco nas suas linguagens querendo ou não ele faz uma comparação ao local que ele viveu ok? ele sempre faz também a questão da da reflexão no fazer poético certo? como que é realmente o fazer como que é o fazer poético dentro de uma poesia ok? então muitas das vezes ele vai fazer metapoemas ou seja poemas que falam de como fazer um poema poemas que falam sobre o poema certo? a gente tem a metalinguagem né? que a linguagem é sobre a linguagem os metapoemas são poemas que falam sobre como fazer um poema ok? sobre como fazer a composição poética e querendo ou não o João Cabral de Melo Neto trabalhou uma revolução formal dentro da poesia brasileira certo? quando ele trabalha com quando ele cria novas bases certo? e novas propostas estéticas dentro do dentro do modernismo do pós-modernismo brasileiro e dentro da poesia e aqui eu trouxe para vocês um metapoema ok? um metapoema chamado catarfeijão catarfeijão se limita com escrever jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel depois joga-se fora o que boiar certo? toda palavra boiará no papel água congelada por chumbo seu verbo pois para catar esse feijão soprar nele e jogar fora o leve ioco palha ora nesse catarfeijão entra um risco o de que entre os grãos pesados entra um grão qualquer pedra ou indigesto um grão imastigável de quebrar dente certo? não quando ao catar palavras a pedra dá a frase seu grão mais vivo obstrui a letra fluviante flutual assula a ascensão risca a com o risco então a gente percebe nesse texto aqui a atividade de catar feijão certo? você vai separar ali os grãos bichados os grãos que boiam não sei se vocês já cataram feijão mas se você joga na água os que boiam não estão bons para serem cozidos certo? a gente vai eliminar as pedras que também vem dentro do feijão geralmente quando não é feijão de saquinho certo? vem algumas pedras e aí ele faz toda a comparação com a escrita de um poema certo? o eulírico vai explicar que palavras muito leves como os grãos bichados elas devem ser jogadas fora ok? porque são oucas são oucas não tem muito significado então você tem que trabalhar com palavras mais pesadas certo? então João Cabral de Cabral de Melo Neto ele faz uma grande revolução com essa com a revolução na forma certo? da poesia esses metapoemas e aí ele é o grande representante da poesia modernista de 45 ok pessoal? e aí eu vou encerrar essa aula agora na próxima aula a gente vai ver a prosa modernista aí sim a gente encerra o modernismo no Brasil ok? então vejo vocês na próxima aulinha que começa já já